Oi, pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu vim fazer o unboxing da caixinha da Tag, que acabou de chegar aqui em casa. Essa daqui é a caixinha do mês de outubro de 2021. Então, eu vou fazer o unboxing aqui com vocês, pra gente saber o que veio na caixinha. Então, já destaquei aqui, vamos ver. Hum, colorido, veio uma bolsinha, acho que é o mimo do mês, né? É uma necessairezinha, vermelha, bonitinha. Veio aqui um folhetim, que depois eu vou ler. E veio aqui, então, o boxezinho, né, com o livro do mês, que é, deixa eu ver aqui o título, A Última Parada, de Casey McQuiston. Bom, não conheço, né, óbvio, é inédito, então, né, não conheço, também não conheço o autor, a autora, no caso, né? Vamos ver aqui, então, o marcador, o marcador, aqui tá. Ali estão Auguste e Jane, dois pares de tênis em um pedaço de metal. Duas garotas no meio de um furacão, cortando a linha em alta velocidade. Deve ter a ver com música, né, porque tem uma, um fita cassete, não, é tipo um Walkman, parece, né, Walkman e o fone ali. E, então, esse daqui, então, é o livro de outubro de 2021, aqui a revistinha da TAG. O autoconhecimento não garante a felicidade, mas a favorece e nos dá coragem. Simone de Beauvoir. Hum, enfim, gente, então, essa daqui, então, foi a caixinha de outubro de 2021 da TAG, esse livro aqui, a última parada, o boxe e o mimo do mês, então, foi essa necessaire. Então, assim que eu ler o livro, venho aqui fazer resenha. Beijinhos, até a próxima.